Os vídeos feitos por moradores do residencial Itaipu, em Goiânia, mostram o movimento de viaturas de vários batalhões especializados na rua da casa, onde os criminosos estariam escondidos. Informações de testemunhas levaram a polícia até a dupla que teria sido autora de uma tentativa de homicídio na rua José Hermano, em Campinas. A vítima, uma mulher grávida que teria sido baleada diversas vezes. Depois do crime, eles teriam vindo para esta casa, onde teriam a intenção de se esconder. Essa foto foi feita minutos depois que a mulher de 34 anos levou três tiros. Inicialmente lá foi uma confusão entre um casal e esses dois indivíduos aqui, mas é o certo, qualquer motivo a gente não levantou ainda. O confronto aconteceu por volta das três horas da tarde. Um dos suspeitos morreu e outro conseguiu fugir. Além da arma que foi apreendida, que ele tentou contra a equipe, a gente também conseguiu fazer a apreensão de uma grande quantidade de droga, balança de precisão e alguns utensílios que ele estava usando para fazer o tráfico de drogas. Pelo que a gente conseguiu perceber lá dentro, aqui não era uma moradia, era apenas um lugar que ele estava se escondendo mesmo. As polícias civil e científica estiveram no local. Todo o material analisado e coletado será incluído no inquérito e coordenado pela Delegacia Estadual de Investigações de Homicídios. Foram feitas as entrevistas com a vizinhança, buscadas imagens e a perícia vai determinar, de acordo com os elementos que existem, objetivos, a possível dinâmica do confronto. A posição do corpo, os militares passaram, como foi o adentramento, como foi o momento em que esses disparos ocorreram e a partir de todos esses elementos, a polícia científica, a perícia vai determinar se essa dinâmica narrada pelos policiais, ela converge com esses elementos, ela tem substrato fático para que acontecesse e oportunamente vai emitir o laudo.